Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Romilda, bem-vindo ao canal dia a dia. Gente, estou feliz, estou alegre porque grandes coisas Deus tem feito por mim. Eu estou bem, eu estou legal e vocês aí do outro lado, tudo jóia por aí? Que bom, espero que sim. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve aí nesse botão vermelho para nos ajudar a crescer neste canal e você que já é inscrito, continue aí nos ajudando, comentando, sempre deixando o seu like. Você que ainda não ativou o sininho, ative para você sempre receber os nossos vídeos de primeira mão. E no vídeo de hoje, gente, eu tenho uma palavra motivacional nessa sexta-feira para vocês porque toda sexta eu gosto de trazer algo para agregar a vida de vocês, já que o meu canal, né, tem esse nicho na sexta-feira, né, de estar um cabelo aqui, gente, que caiu, cabelada, né? Mas então, sempre eu trago essa palavra motivacional na sexta-feira para vocês. E hoje vai ser os sete passos para a felicidade. Gente, parece uma coisa assim, né, que é muito fácil de fazer, parece que é uma coisa assim que vai te deixar curioso. Ai, meu Deus, o que é? O que é que eu tenho que fazer para mim ser feliz? Gente, vocês já ouviram aquele ditado demais nas redes sociais e na vida real também. É tão pouco as coisas que nos fazem feliz. A gente precisa de tão pouco para ser feliz. Às vezes não é o muito que nos faz feliz. Quantas pessoas que têm tantas coisas, né, e elas não são felizes. Mas você pode ser feliz com poucas coisas, com práticas, com doações de coração, enfim, variedades de coisas. Então hoje eu vou estabelecer apenas sete, sete passos para você ser feliz, né? E é uma das coisas assim que eu gosto muito de falar na sexta-feira. Então vamos lá? O primeiro passo para você ser feliz, não prejudicar ninguém. Gente, eu tô lendo porque eu tive que anotar, tá bom? Ó, a primeira coisa, nunca prejudique ninguém em nada. Às vezes no momento que você está prejudicando alguém, seja no que for, gente. Seja no que for. Você não percebe que você está prejudicando a pessoa e muitas vezes a pessoa que é prejudicado, ele tem um, como se diz, um buraco negro dentro de si causado por você. E às vezes você não se deu conta disso porque você se sentiu feliz de prejudicar alguém. E muitas vezes a gente faz coisas ruins às pessoas e nós mesmos nos sentimos felizes de fazer isso. Mas não se sinta dessa forma mais. Aprenda a ser feliz com o pouco sem prejudicar a ninguém, tá bom? Segundo passo, não ferir as pessoas. Ou seja, quantas pessoas que eles usam de palavras para desabafar no momento crítico da sua vida. Gente, a melhor coisa do mundo que eu aprendi. Isso eu tô passando a minha experiência, a experiência de Romilda, tá bom, gente? Você não é obrigado a fazer isso. Eu vou falar pra vocês o que eu aprendi ao longo da minha vida. Eu aprendi, gente, que no momento mais crítico da nossa vida, que é quando você está estressado, com raiva, com ódio, assim, surtado, é o momento que você não deve falar, você não deve nem usar redes sociais, você nem deve chegar perto de internet e você nem deve falar nada, ainda que é difícil, porque eu aprendi na bruta. Demorou, mas eu aprendi. Porque todas as vezes que eu agi pra prejudicar em palavras alguém, né, porque às vezes você fala uma simples palavra e ela é interpretada de outra forma, aí sabe o que aconteceu? Eu me arrependi minutos após, três, cinco minutos depois eu já estaria, né, arrependida. Então eu aprendi que não vale a pena você prejudicar ninguém por conta de um surto, por conta de um momento que você está passando, que ninguém tem nada com isso, né? Os problemas nossos são nossos, somente nossos. Se alguém quiser nos ajudar, beleza. Mas isso não significa, gente, que a gente tem que despejar todo o nosso ódio, tudo que nós estamos passando para com as pessoas, porque ninguém é obrigado, né? E vamos para o terceiro passo, né, do nosso sete passos para a felicidade. O terceiro passo é não denegrir a imagem alheia. É verdade. É uma das coisas, gente, que muito tem acontecido, principalmente na internet. As pessoas, gente, muitas vezes, as pessoas, elas não se aguentam. Acontece um fato na família, acontece um fato com um amigo, ou mesmo com uma pessoa que não é nada seu, aí você já quer colocar na internet, você já quer denegrir a imagem da pessoa. E muitas vezes aqui também, né, no YouTube, né, a gente vê muitos canais de resenha que denigrem a imagem um do outro, faz a pessoa adoecer, faz o psicológico da pessoa surtar. E isso é uma coisa que tem prejudicado demais as pessoas. E nós, que somos mais velhos ou não, eu, pelo menos, eu penso dessa forma. A gente que é mais velho, né, que já passou dos 40 e todos. A gente não tem mais aquela saúde mental ou psicológica, né, pra gente tá aguentando mais tanta coisa. Já foram tantas coisas lá no passado que a gente aguentou pra chegar até aqui, ter tantas experiências. Então, vamos amadurecer, vamos ter uma vida mais leve, levar mais com leveza a nossa vida e parar de prejudicar as pessoas, parar de ficar espalhando ódio, né, espalhando coisas ruins pelas redes sociais, né, porque hoje em dia a gente quase não vê as pessoas. Então, o que tem pra poder é o veículo mais rápido, né, é as redes sociais. Então, vamos usá-la para o bem, para levar uma mensagem de conforto, aquelas pessoas que estão passando por essa pandemia com doenças, em casa, internado. Vamos fazer o bem, né, melhor assim. Então, não denegre a imagem de ninguém, tá bom, gente? Vamos, então, para o quarto passo. O quarto passo é não ser cúmplice de ninguém. Ou seja, se você vê o seu amigo da direita, da esquerda, da frente, de trás, prejudicar alguém, né, se você for uma pessoa cúmplice nas coisas ruins com aquela pessoa, é a mesma coisa de você estar fazendo mal. Então, não faça isso. Se você vê algo errado, você quer ser feliz? Você vê algo errado que você pode ajudar? Então, faça. Por isso que a humanidade, muitas vezes, não vai pra frente com coisas boas, com notícias na mídia boa, porque as pessoas parecem que têm mais vontade de fazer o mal do que o bem. E a gente não pode deixar com que as coisas ruins, as coisas negativas, as coisas do mal se elevem mais do que as coisas do bem. Beleza? Então, vamos para o quinto. Quinto? Não. Agora é o sexto, né? Sexto, não desejar mal a ninguém. Gente, isso aqui é uma coisa muito séria que parece simples, mas não. Quantas pessoas que desejam, assim, ó, incessantemente, todo momento, se alguém te fez um I, você deseja para ele do A até a última letra do alfabeto, de tão que você é vingativo e só quer o mal. Não, não deseja o mal para ninguém. Você já viu aqueles ditados que a gente vê muito em redes sociais? Tudo que vai e volta. Tem muitos ditados. Hoje em dia, gente, não está demorando para você pagar tudo que você fala ou as ações que você comete. Você comete um delito na vida que a conta chega com tanta rapidez, talvez seja mais rápida a conta para chegar para você pagar do que você fez, do que quando você abriu a boca para prejudicar alguém ou foi negligente em ajudar alguém que precisava de você. Então, não seja cúmplice do mal. Seja do bem. Faça o bem. O mundo já tem coisa ruim demais. É preciso acordar, tá bom? Vamos, então, para o sétimo. Não ser apenas mais um a fazer o mal. É como eu disse anteriormente. Não seja mais um, né? O mundo já está cheio. Para que você ser mais um? Seja um ser humano de verdade, um ser humano diferente, um ser humano que se destaque, destaque-se na caridade, destaque-se na solidariedade, destaque-se em ajudar o seu próximo, que talvez é na sua família, está ali, ó, do seu lado, todos os dias. Não seja essa pessoa que destile veneno, seja nas redes sociais, seja pessoalmente, seja uma pessoa carismática, né? Uma pessoa otimista, uma pessoa que chega chegando com muito amor, com muita alegria, com muita coisa boa. Seja um ser humano diferente. Então, gente, a palavra de hoje, de motivação para vocês, é sete passos para você ser feliz, fazendo simplesmente essas coisas que não é difícil, né? Então, que Deus abençoe você que esteve comigo até agora. Me siga no Instagram, sempre está aqui na descrição, Romilda Cacemiro da Silva. E até o próximo vídeo. Beijo! E até o próximo vídeo.